A Poucas Semanas da Apresentação do Orçamento do Estado, a Ordem dos Contabilistas Certificados viajou até à Madeira para discutir as finanças públicas e a fiscalidade regionais. Temas cruciais para a vida de qualquer contribuinte, sublinhou o bastonário na sessão de abertura. Quando nós pagamos um imposto, nós empobrecemos. Nós estamos a dar uma parte de nós, uma parte da comodidade que, por vezes, negamos à nossa família, uma parte da comodidade que, por vezes, negamos a nós mesmos. E, por isso, pagar um imposto de sorriso nos lábios não é fácil, mas é fundamental que o façamos. Uma conferência que contou com alguns dos mais importantes políticos da região, como, por exemplo, o Presidente da Assembleia Legislativa Regional. O Governo da Madeira fez-se representar pelo seu Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, que destacou o esforço do Executivo para reduzir a dívida. Esperamos conseguir vencer este desafio, na expectativa de que o Estado tenha em consideração, nas suas opções de políticas públicas, as limitações financeiras das regiões autónomas e das autarquias locais, ou que não tenha a tentação de garantir as metas orçamentais apenas à conta do esforço destes substatores da Administração Pública, como, nao várias vezes, sucedeu nos últimos anos. A crise tem penalizado quem vive nas ilhas. O relacionamento entre os poderes autónomos e o Governo da República também não tem sido fácil, estando a Madeira sob um plano de ajustamento. Temos a percepção que a situação financeira da Madeira era má, mas é uma reprodução, quase ipsis verbis, do acordo feito com a Troika. Ou seja, eu costumo dizer que Portugal gosta muito de tratar as regiões autónomas como Bruxelas e a Troika tratam Portugal. Mas é uma pena que assim seja. Francisco Costa, presidente da SDM, responsabilizou a União Europeia e o Governo da República pela saída de muitas empresas do Centro Internacional de Negócios. Desde 2011, só em IRC, registrou-se uma perda de 150 milhões de euros. O IVA nas regiões autónomas foi outro dos pontos abordados. Clotilde Palma criticou a taxa em vigor por não cumprir o Tratado de Adesão de Portugal à União Europeia, que prevê impostos mais baixos nas regiões. A proximidade das taxas do IVA na região autónoma da Madeira em relação às taxas do IVA no continente é enorme. A taxa normal que atualmente cá tem, de 22%, é praticamente a mesma que temos no continente, de 23%, e a meu ver é extremamente pesada para a região autónoma. Depois dos Açores, a Ordem esteve próximo dos seus membros no Funchal, numa conferência promovida em conjunto com o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal e o Diário de Notícias da Madeira, um evento que reuniu mais de uma centena de participantes.